A obra da Avenida Goiás divide a opinião de motoristas. Muito bom não, atrapalhando muito aí. Tá atrapalhando? Atrapalhando muito, o fluxo tá muito de carro aí, pra chegar aqui tá meio complicado. Atrapalha um pouco o trânsito aqui? Um pouquinho só, né? Mas vai trazer benefícios, né? Então eu concordo. Tem que ter paciência? Tem que ter paciência. Por enquanto tá atrapalhando, né? Mas depois vai ficar bom. A Avenida Goiás está interditada da Avenida Independência até a Rua 55. O motorista que precisa passar pela região tem que pegar outros caminhos. Quem vem da Rua 61 tem que virar na Goiás no trecho que ainda não está interditado, sentido rodoviária. Já quem vem da Goiás, sentido Praça Cívica, não pode seguir em frente e precisa virar na Independência, sentido Vila Nova, ou pela Rua 70 para ir ao centro da cidade. Já o motorista que vem da região de Campinas, sentido centro, tem que pegar a Rua 74 antes de chegar na Goiás. Pra tentar dar mais fluidez ao trânsito, placa como essas aqui foram colocadas na Rua 70 e também na Rua 68, de proibido parar e estacionar. Justamente pra evitar que motoristas façam isso aqui, ó, que a gente tá vendo. Muitos acabam não respeitando a sinalização, o que acaba também diminuindo, estreitando mais a rua. Durante a semana, o trânsito até que flui, os motoristas conseguem passar. Só que no final de semana, quando as feiras acontecem aqui na região, esse trânsito afunilado com motorista que não respeita a sinalização vira uma grande bagunça. E a falta de respeito não para por aqui. A nossa equipe flagrou vários motoristas e motociclistas passando em cima do canteiro central, ignorando os bloqueios. Para disfarçar, alguns motociclistas passam até empurrando a moto, o que também não pode. Em toda a região central, a sinalização foi reforçada e basta o motorista ficar atento para não cometer uma infração. As placas de proibido parar e estacionar também foram colocadas em um dos lados da Rua 68. Mesmo assim, muitos motoristas ignoram a sinalização. Esse motorista diz que foi pego de surpresa. Eu acho que eu vou ter que fazer uma volta bem grande para depois voltar. Não sei o que eu vou fazer aqui ainda não, mas a volta vai ser grande. A obra que está sendo feita na Avenida Goiás é para ampliação da drenagem e também para a construção do corredor do BRT. A expectativa é que o trecho seja liberado em 60 dias. Em seguida, a obra deve começar na Avenida Paranaíba até a Avenida Anhanguera.